Deita aí, descansa, aproveita a brisa do Meier. Não, é que a gente não tem tempo. Tem? É que no Seró é tudo diferente, entendeu? O calendário do Seró é um, do mundo é outro. No Seró a gente tá acostumado a chegar um pouco atrasado. É de prática um atraso. As coisas começam mais tarde, entendeu? Tá, mas já tá vendendo ingresso, né? Ah, não, acho que vai até esgotar. Ah, mas aí... Não dá ingresso. E essa negada toda sem luz elétrica, vai. Ah, que louco! Tudo de mundo, ah. Hello, boys! Vamos provar o figurino? Vamos. Dá todo mundo de cuequinha, porque titia vai passar a mão, tá? Mas é tudo profissional, profissional. Verdina, diz pra mim, você conseguiu pelo menos consertar a tua máquina? Consegui, eu não consegui, né, fiado? Mas eu sou o rei do improviso, né? Aí eu vou dar um jeito pra esse evento não acabar. Pelo amor de Deus, e eu? Você tem que conseguir um outro lugar mais espaçoso, né? Por favor, pra gente não se queimar com o Dream Team do Passinho. Agora vamos lá provar roupa? Bora, vai. Vamos rabiscando? Partiu. Vamos. Eu vou saindo de fininho assim, porque eu tô sentindo que o papo aqui tá e é furado. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se jogam. Vem!